É o bebê, gera que gera, bota pra tocar no paredão O sorriso dela, brilha mais que meu lacoste De olho na tropa, porque nós tá com os malote Novinha mercenária, você quer contar cifrão Mas a tropa é consciente, é só um pé Jona não, sua cabulosa Pensa que me engana, eu vou botar Tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Sua cabulosa, pensa que me engana Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Sua cabulosa, pensa que me engana Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai, vai tomando mulher Artus Barbearia, meu barbeiro moral, respeito o brabo E aí? O sorriso dela, brilha mais que meu lacoste De olho na tropa, porque nós tá com os malote Novinha mercenária, você quer contar cifrão Mas a tropa é consciente, é só um pé Jona não, sua cabulosa Pensa que me engana, eu vou botar Tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Sua cabulosa, pensa que me engana Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Sua cabulosa, pensa que me engana Eu vou botar, tu vai tomar, depois é tchau sua piranha Eu vou botar, tu vai tomar, depois é bye bye piranha Gera que gera Todo parceiro aí, eu tô, ademo de marcas